Conta a história de A Vida É Boa Com Você, como é que foi o surgimento dessa música, o que você acha que ela estourou tanto, assim? Cara, se eu te disser que eu sei, eu tô mentindo, porque A Vida É Boa Com Você, primeiro que ela era uma música C pra mim, assim, era uma música muito... Ela se chamava Do Lado Direito da Rua, era uma coisa que eu não... Era mais uma música do meu repertório, mas eram aquelas músicas do tipo, Brian, mostra 50 músicas suas, eu não ia tocar ela. Jura? Não. E era muito louco, porque ela aconteceu do jeito que aconteceu e ainda vem acontecendo, que é muito doido ver o tanto de gente criando conteúdo com essa música, né? Só no... Acho que é Instagram e Facebook, ela teve de... Foi de criação ou de impacto? De criação, ela teve 2 bilhões de conteúdos. Meu Deus. Oi? A gente foi no Meta e eles chamaram a gente pra conversar e falaram, cara, essa música tem 2 bilhões de conteúdos criados. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Com o B de Brian. Isso é muito doido, né? Muito louco. Não, quando eles falaram 2 milhões, eles falaram, não, 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 você não entendeu. Bilhões. Tipo, desde uma foto que você sincroniza a música, um story que você coloca a música, são 2 bilhões de conteúdos criados. Então, dá pra entender... Imagina quantos por dia são, né? É, e dá pra entender, tipo, isso e estão longe mais do que a minha imagem. Que eu adoro, eu vou até procurar aqui no Google, que fala, pra gente, porque a gente não tem muita noção da diferença de milhões e bilhões, falando bem sério. Nossa, eu já vi uma imagem. Você já viu isso? Já. Mostra na tela, mostra na tela. Eu vou pegar aqui milhões e bilhões, aqui, ó. Peraí. Deixa eu ver se eu acho a... Em dias, eu acho que é isso. Tem gente que sabe essa diferença, né? Isso é muito injusto. Em segundos. Eu acho que é isso. Ah, em segundos? Ah, não, eu vi uma foto de 1 milhão de reais e 1 bilhão de reais, a diferença física. Olha isso. Eu vi também, achei no Twitter. Pra ter uma ideia do que bilhão significa, que com essa informação é importante saber. Então, vamos lá. O matemático americano John Olin Paulus dá um exemplo temporal. 1 milhão de segundos equivale a menos de 12 dias. 1 milhão de segundos, tá? 1 bilhão de segundos são quase 32 anos. Caraca. Então, você tem 64 anos. Até o momento. Em conteúdo. Em conteúdo. Tipo, no Facebook e no Instagram. A sua música pode aposentar. Ela já tem idade, por favor. É, ela tem. Entrar em compartilhamento. Cara, eu fiquei muito assustado quando eles trouxeram essa informação, assim. Porque tem muita coisa que você já se assusta com os números que são visíveis, né? Você tem ali uma ferramenta do próprio Spotify, do YouTube, que você vê ali as visualizações, né? Até o Twitter agora tem, pra você visualizar o quanto de impacto teve aquele tweet. A gente fala, às vezes, pô, ninguém tá lendo o que eu tô escrevendo. Porque, às vezes, não tem tanta interação. Porque eu sou essa pessoa no Twitter que não... Eu, por exemplo, não curto a coisa. Eu não clico no coraçãozinho ali. Mas você lê. Mas eu leio. Então, tipo assim, você vê o quanto de impacto teve aquilo ali, é muito doido. E a gente acha muito grande. Quando eles trouxeram essa informação de dois bilhões de conteúdos, não é visualizações. Que é ainda maior. É de criação de conteúdo. É de criação de conteúdo. A pessoa que postou a foto, vídeo, story, tudo. Eu fiquei muito assustado. O TikTok deve ter um montão também. É, isso é só o Facebook. É, porque TikTok, a galera usa muito sua música. Viralizou por lá. É. Né? Então... E aí, tá. E aí